Pelo Mundo com Marcos Hans tem a parceria de Woodline, há mais de 20 anos oferecendo aos seus clientes tecnologia e qualidade. Farmapop, farmácia de manipulação e GTC Telecom, seu acesso à internet sem complicação. E as viagens pelo mundo continuam, sempre episódios curtos para incentivar você a fazer as suas próprias aventuras pelo planeta. No velho continente, na Espanha, no caminho de Santiago de Compostela, em Saria, na região de Lugo, o início deste trecho da caminhada. Em inglês, The Vase of St. James, é uma rede de caminhos que podem chegar a 800 quilômetros que leva ao túmulo do apóstolo James, o Grande, na catedral, na capital da comunidade autônoma, na Galícia, norte da Espanha, Santiago de Compostela. As rotas são caminhadas desde o século IX, em português, apóstolo Tiago, por isto Santo Tiago, Santiago em espanhol, Compostela, nome da cidade. Tiago, um dos doze apóstolos de Jesus, foi decapitado em Jerusalém, restos mortais trazidos para a Espanha. Está explicada a história? Ok. Escolhi o caminho francês porque inicia na França. São 118 quilômetros desde Saria, em quatro ou cinco etapas, para, no final, pegar o selo oficial na credencial do peregrino. A natureza, os vendedores, lojinhas, restaurantes, albergues, tudo no trajeto preparado para os caminhantes. Se passa por propriedade, se vê pessoas trabalhando, veja ali a arquitetura do cemitério. Iniciei em Saria, na região de Lugo, às 7h30 da manhã, ainda estava escuro. O caminho todo está marcado com pilastras de concreto, indicando o quilômetro do momento em que você está e o sinal do caminho, que é a concha. A peregrinação? Pelos mais diversos motivos. Motivos religiosos, turísticos, de lazer. E estas são as viagens em uma missão de muitos anos, para explorar novos destinos, culturas e geografias, e audaciosamente ir onde nunca estive antes. Viajar, é tudo de bom. Continuamos a viajar, na próxima semana, neste mesmo canal do horário que você escolher, com mais um Pelo Mundo.